No programa de hoje, vamos conversar com a advogada Silvia Piva. Com ela, vamos falar sobre um assunto muito interessante. Você já deve ter ouvido falar e tem, inclusive, vídeo no nosso canal no YouTube explicando o que é isso, o tal do metaverso. E vamos falar sobre a aplicação do metaverso, o entrosamento do metaverso com a advocacia, com essa área jurídica. É o tema de hoje com a advogada Silvia Piva no nosso espaço cidadão. Seja bem-vinda, Silvia, ao nosso programa. Obrigada, Robson. É um prazer estar aqui com você para falar desse tema que eu gosto e tenho me dedicado muito. Vai ser um prazer esse papo. Igualmente, Silvia. E eu gostaria que você pudesse explicar, para quem ainda não sabe, o que é o metaverso. Bom, metaverso, a gente tem ouvido falar o tempo todo, desde o surgimento, da mudança do nome do Facebook para a meta. Mas o metaverso, na verdade, ele vai muito além de uma empresa, dessa ideia de que a meta, o Facebook virou meta, então o metaverso é a meta. Não, metaverso é muito mais do que isso. Hoje é uma hipótese ainda de se apostar no uso da web, da internet, de forma imersiva, onde uma realidade virtual vai se fundir a essa experiência física, a partir de uma interação com as nossas atividades cotidianas e combinando isso com tecnologia, quando elas estiverem disponíveis. hoje, é muito importante dizer que o que a gente tem é uma ideia de metaverso numa versão 1.0, metaverso plataformizado. A gente consegue já fazer uma atividade tridimensional, imersiva, porém, ele ainda é proprietário de grandes empresas ou empresas que estão começando nesse universo. O metaverso, como se estima, como a literatura começa a trabalhar e a ideia realmente do imaginário coletivo desde a década de 80 sobre metaverso, é que o metaverso seja a nova fase da internet, no momento em que a gente vai usar sem precisar entrar. O metaverso vai fazer parte do nosso cotidiano, a gente dividindo esses momentos também em atividades imersivas. Muito interessante. E o que seriam as atividades imersivas? Qual é a diferença, por exemplo, entre falarmos sobre metaverso, pensar numa reunião ou numa sessão com um juiz, um advogado e partes, por exemplo, através de um aplicativo como o Zoom, que é o que a gente está utilizando agora para gravar essa entrevista, a diferença entre isso, por exemplo, e o contexto do metaverso? Bom, a começar que o metaverso já propõe uma imersão, e essa imersão você só consegue iniciar até a percepção de que você está imerso quando você começa a não mais se ver. Então, por exemplo, no Zoom a gente tem essa ideia de 2D, né? Eu estou na tela, eu estou fazendo entrevista com você, eu estou me vendo. Quando você insere numa plataforma de metaverso, você já entra em primeira pessoa. Então, a sua visão é exatamente você estando no lugar. Obviamente que quando você faz isso dentro de um computador, você já tem essa percepção, você roda o ambiente 360 graus, olha para cima, para baixo, consegue explorar os ambientes. E se você tiver um wearable, que é justamente um vestível, um headset que você coloca, por exemplo, os óculos... Os tablos dos óculos, né? Exatamente. Você tem uma percepção ainda maior. Então, não necessariamente a gente precisa disso para interagir no metaverso, mas, obviamente, que essa é a primeira sensação. Enquanto a gente fala de atividades jurídicas, veja, a gente está buscando que dentro dos últimos 20 anos, a gente está falando de uma economia voltada para a experiência, para a customização. Então, toda essa intangibilidade da experiência está no nosso sentir. Então, quando a gente vai numa audiência relacionada, né? Uma atividade jurídica, que a gente olha no Zoom, primeiro que isso é maravilhoso, né? Até o advento da Covid a gente não conseguia fazer isso. Mas quando a gente pensa numa possibilidade avançada de estar num ambiente de tribunal que existem certos rituais, que existem posturas, que existem conversas que são tratadas dentro de um determinado ambiente, a ideia de uma imersão provoca uma sensação diferente naqueles participantes, uma sensação de copresença, de que você realmente está ali, de que você está num ambiente imersivo, que você está participando de algo que não é eu estar numa sala aqui vendo as pessoas andando e vendo você numa tela. Então, essa ideia, essa percepção muda totalmente. Perfeito. Então, na verdade, quando a gente pensa no metaverso, aplicado ao meio jurídico, por exemplo, estamos falando principalmente de sensação, digamos, seria uma sensação de uma aproximação de realidade, como se você estivesse naquele lugar. Sim. E essa sensação, eu falo que tudo está ligado às nossas percepções, às nossas formas de conhecimento, às nossas formas de interação. Então, obviamente que hoje o Zoom, ele traz um papel super importante em termos de atividades do judiciário, atividades da advocacia. Mas se a gente pensar que muitos dos negócios vão acontecer dentro de atividades imersivas, o direito não deve se colocar como fora dessas atividades. Tanto é que a gente teve recentemente a primeira vara da Justiça do Trabalho, lá da vara de colíder no Mato Grosso, em que a doutora Graziele, que é uma juíza, já trouxe a experimentação da ideia de tribunal no metaverso. Até para pensar que tribunal hoje não é um lugar, né? As atividades judiciárias não são lugares, e sim, podem ser entendidas como serviços. E esses serviços, eles têm que estar disponíveis aos cidadãos, independente de onde esse cidadão estiver. Então, obviamente que a gente sabe que metaverso não é acessível a todos, mas dentro de uma ideia de que isso será, a atividade jurídica, seja ela da advocacia ou do judiciário, deve experimentar para entender como funciona essa dinâmica. Agora, quando a gente pensa nessa questão do metaverso, essa sensação de presença e de imersão ou inserção numa realidade, mesmo estando no plano virtual, mas conversando com pessoas reais, por exemplo, quando a gente pensa na aplicação disso à área jurídica, eu queria compreender o seguinte, nesse contexto, a tendência é que se acabem, por exemplo, no futuro próximo, as audiências presenciais, ou é, digamos assim, uma tecnologia que vai ser utilizada mais em alguns casos pontuais, ou que Deus nos livre que venha numa onda forte de covid de novo, né? Em que circunstâncias se caberia mais a aplicação? Bom, primeiro que a gente está num momento em que, na verdade, as audiências estão voltando a ser presenciais, né? Então, a gente está num momento exatamente como esse. Movimento contrário. Movimento contrário. Tem uma série de razões para isso acontecer, eu entendo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma explosão digital muito grande, ou as pessoas não têm boas conexões de internet, então, a gente está num momento de transição e o judiciário está olhando para isso. Fato é que, quando a gente pensa numa economia que vai girar em torno do metaverso, a gente está falando de 42 bilhões de dólares até 2026, a gente sabe que vai ter muito investimento nesse ecossistema. Então, quando a gente pensa na possibilidade de audiências sendo realizadas nesse lugar, na verdade, o que a gente quer é dar mais uma possibilidade e não uma substituição. Porque, vejam, dentro de uma atividade do judiciário, pensando, vamos pensar num tribunal do júri, né? A gente sabe que a ideia de contexto probatório é muito importante. O que é contexto probatório? O contexto probatório. Vamos pensar o seguinte, eu estou num julgamento e o advogado precisa demonstrar que aquele fato ocorreu de uma determinada forma, tá? Ou o Ministério Público demonstrar, não, esse crime aconteceu. Suponha que você, a partir de uma atividade imersiva, possa entrar nesse lugar, né? Vou dar o exemplo da Boate Kiss. O julgamento usou um recurso para demonstração de um protótipo, de um gêmeo digital da Boate Kiss, onde... Como se fosse uma maquete eletrônica. Como se fosse uma maquete eletrônica, tá? Só que, nesse caso, estavam todos presenciais, vendo a atividade ali, vendo o que aconteceu. Suponha que você possa ver, suponha que você entrar, imergir dentro de um ambiente de imersão e você consiga sentir aquelas percepções. Você encontrar paredes, você não conseguir sair do lugar, você ver a multidão junto com você. Tudo isso traz uma mudança num aspecto cognitivo, sensorial de percepção e até do convencimento. Então, dentro desse contexto que eu quis dizer com o contexto probatório, justamente isso. Você precisa comprovar que algo aconteceu. Então, pense em você numa cena do crime. Então, eu já fiz muitas experiências, né? Pela Naldedes com magistratura, em que dentro de uma visão de futuro, os próprios magistrados me falam como eu gostaria de poder estar num ambiente que fosse exatamente como o fato aconteceu. E hoje, com tecnologia, uma cena do crime. E hoje, com tecnologia, né? Você vê que cada vez mais você consegue ver a velocidade do automóvel, no atropelamento. Então, imagine você sentindo isso, você estando no ambiente. Então, é muito diferente. Óbvio que a gente falta muito pra isso, mas dentro desse contexto, a gente não pode expressar, porque a ideia também de metaverso é também você trabalhar com gêmeos digitais, né? Então, você ter réplicas exatas de determinados ambientes, com computação gráfica, onde você possa entrar dentro desse ambiente e ter a mesma percepção do que você estivesse numa realidade física. E numa situação como essa, estamos conversando com a advogada Silvia Piva, né? Sobre o metaverso e o meio jurídico. E numa situação como essa, quais são os riscos ou possibilidades de manipulação da realidade? Quando a gente aplica isso à política, por exemplo, você tem o universo das notícias falsas, fraudulentas, as fake news, tem a manipulação da sensação das pessoas. E quais os riscos na hora que você aplica? Sobretudo em tentativa de reconstrução de cenas de crimes. Aplica isso à área jurídica. Não haveria o mesmo risco de quem compõe essas cenas. De haver alguma espécie de manipulação? Olha, sem dúvida, eu acho que a ideia de manipulação, de convencimento, nós temos uma série de vieses cognitivos, né? Então, tudo isso permeia a nossa atividade humana. Então, seria muito inocente da gente pensar que isso não vai acontecer. Obviamente que quando a gente começa a explorar dentro do ambiente jurídico, desde o início, que essa é uma das questões que eu trabalho muito, nós já conseguimos prever onde estão os gaps, onde pode acontecer algo relacionado a um, por exemplo, uma manipulação de realidade, ou então vazamento de dados, onde é que estão os perigos? Porque eu digo para você, Robson, se a gente soubesse lá atrás como eram os algoritmos de recomendação na década de 2000 sobre os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos gostos, talvez a gente não tivesse clicado tanto, talvez a gente não tivesse dado tanto poder para esses algoritmos. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão e não como uma repulsa. Bom, isso não vai pegar, o Metraverse é uma coisa, uma brincadeira, parece gamer, então eu não vou, eu ignoro isso, não. Eu tenho que olhar para esse ambiente, saber que existem possibilidades para atividade jurídica, para negócios, enquanto alguém que cuida desse direito da sociedade tem que ter um olhar atento para esse fenômeno. Então, eu preciso conhecer muito bem, até para saber onde é que vão acontecer, por exemplo, tem plataformas que a gente sabe que pode acontecer o vazamento de dados, pode acontecer de uma pessoa estar ali sem estar aparecendo, ela estar oculta como um visitante. Então, imagine uma situação que você tem lá uma audiência sigilosa, alguém entra como visitante, então, ainda está muito incipiente. E é por isso que o mercado jurídico tem um mar de oportunidades e também de desafios ao lidar com uma tecnologia que é extremamente nova, e que ainda está realmente num momento muito inicial. Quando nós pensamos em advogados individualmente, ou escritórios de advocacia, como também os ambientes dos juízes e dos tribunais, o que é que eles precisam, o que é que todos precisam em termos de estrutura, de equipamentos, de ferramentas, para começar a participar, entrar nessa aplicação de metaverso ao meio jurídico? Bom, inicialmente, como eu comentei, hoje o que a gente tem é um metaverso plataforma. Então, existem uma série de plataformas que ainda de maneira centralizada, ou seja, a partir de uma propriedade dessa plataforma, oferecem a possibilidade de uma atividade imersiva, que já começa a desenhar uma possibilidade do metaverso, como ele pode vir a ser. Hoje, eu tenho trabalhado muito com essas iniciativas, inclusive, eu fundei neste ano, a partir de uma experiência da Naldedês, a ExNunc Metaverse, que, na verdade, é mais uma plataforma, mas voltada para o mercado jurídico. Então, pensando em universidades, a gente tem a Ágora, que é uma praça de debate digital, onde você pode ter um ambiente de discussão ao invés de uma polarização. A gente sabe que hoje a internet, ela é um ambiente, é um palco pela própria estrutura das redes sociais, de polarização. Você forma as bolhas informacionais, você só fica com aqueles grupos de recomendação, você só vê aquilo. Então, se você não gosta, você oculta. A ideia aqui é o contrário, é você trazer as ideias conflitantes e você promover um diálogo, que é justamente atravessar o momento de conflito e propor possibilidades de conversa. Então, a gente faz isso dentro de um contexto de imersão, porque, inclusive, só a parte textual, ela acaba empoderando muito o discurso de ódio. Como a pessoa não te vê, e a pessoa não sabe quem você é, simplesmente assim, eu falo qualquer coisa e, de repente, eu desapareço. Aqui não. Aqui a ideia é de você estar num ambiente, que você está diante de uma pessoa e essa sensação, ela muda totalmente. Segundo, atividade judiciária, também numa ideia de XNUM, que a gente formou o MetaJury, que é a possibilidade de você experimentar, estar numa sala de audiência, numa sala de tribunal, como se fosse um tribunal. Então, isso serve muito tanto para tribunais, quanto para a própria atividade de educação, que você precisa entender... A prática forense de estudantes de direitos. A prática forense de estudantes de direitos, exatamente. Então, a gente pensa muito, assim, nesse processo educacional. E para atividade jurídica, dentro de XNUM, que a gente tem Lópolis, que é a cidade dos advogados, onde a gente vai poder ter, justamente, os encontros num aspecto profissional. Então, eu quero atender um cliente de uma forma imersiva, eu posso ter uma sala. Uma sala que vai lidar com segurança de dados, com o ambiente ético, afinal de contas, para fazer parte de Lópolis, tem que se comprovar advogado, com inscrição na UAB. Então, até para evitar que a gente tenha uma prestação de serviço por profissionais que não são habilitados para isso. Então, a gente tem cuidado muito desse ambiente, mas também muito numa ideia de começar experimentando e buscando corrigir o rumo de para onde a tecnologia vai, né? Eu acho assim, quando a gente chega muito tarde, a gente acaba sendo a manobra do que propuseram para a gente. Aqui em XNUM, a gente quer diferente, a gente quer propor que dentro de atividades jurídicas, eu posso fazer isso de uma maneira ética, idônea, que observe os rituais e que esteja em contexto com o século XXI. Porque não adianta, assim, a gente achar que também é fácil ir ao tribunal. Não é fácil ir ao tribunal. Muitas pessoas não conseguem ir ao tribunal. Então, qual é a forma da gente levar isso? E óbvio que hoje a gente tem o desafio de levar isso de uma maneira democrática. Então, a gente traz essa ideia a partir de uma plataforma com uma usabilidade muito grande. Então, você não precisa baixar nada no seu computador, simplesmente é um link que você vai fazer um registro, vai começar a montar o seu avatar, que é a sua personificação dentro desse ambiente, né? E aí, interagir junto com outros participantes. Mas ainda é bastante limitado, porque você não consegue trazer 300 pessoas ao mesmo tempo. Mas a tecnologia, cada semana, ela evolui. Desde que a gente começou, assim, cada semana acontece uma coisa diferente. Perfeito. E para finalizar, eu gostaria de uma palavra sua sobre o que é que significa para você, como advogada, que também o é, o que significaria a principal transformação, o principal ganho da aplicação do metaverso ao meio jurídico? Bom, primeiro é a questão de você possibilidade de experimentar uma tecnologia que está no seu momento inicial, né? Assim como nós não fizemos isso, nós não fizemos, ninguém fez na década de 2000, experimentar uma rede social com aspecto crítico, a primeira coisa, você lidar com o impacto da tecnologia de uma maneira crítica, onde você possa experimentar e observar os fenômenos para o quê? Para lidar com os desafios e as oportunidades, até porque nós estamos nessa economia da experiência, do intangível. Então, assim, é muito difícil tocar. Se você não estiver ali experimentando, você não vai conseguir compreender. Tudo isso traz uma ruptura de uma mudança filosófica e técnica muito grande, então, a gente precisa entender que essa noção de espacialidade, que o direito convive o tempo todo, especialmente no direito executário, que é a minha área, ela vai se rompendo cada vez mais, eu vou poder fazer uma série de consumos, de coisas, de experiências dentro de um ambiente, e eu não sei se isso é serviço, se isso é um produto, se isso é uma compra, e, ao mesmo tempo, isso traz uma mudança de paradigma para a gente entender que nós vamos ter que mudar a nossa percepção, nós vamos ter que mudar regramentos, então, por exemplo, recentemente teve a ideia do estupro no metaverso, todo mundo achou assim, ficou chocado, nossa, mas isso existe, que coisa absurda, não pode ser verdade. só que quando você coloca um headset de realidade imersiva, e você está no ambiente, você começa a ser esbulhado, ofendido, a sua sensação muda completamente, e é isso que eu trago para a experimentação, a gente não pode achar sem estar, a gente não pode falar sem experimentar, então, a ideia do jurídico é trazer o jurídico para conhecer, para que possa perceber os desafios e oportunidades, e entender a fluidez desse espaço, desse cyber espaço, e com isso compreender e poder propor soluções, porque as soluções não vão esperar os tribunais, as soluções vão ter que ser propostas por nós, do ambiente jurídico, e só vamos conseguir fazer isso se a gente estiver experimentando. Ok, muito obrigado, advogada Silvia Piva, pela sua participação no Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vinda. Obrigada, Robson, foi um prazer estar aqui com vocês. E aí